Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então bora pra mais uma. O Ônibus Fantasma A antiga estrada que liga a cidade de Toluca à cidade de Estapa de Laçal, era bastante perigosa e era cercada por um penhasco extremamente profundo e rocha sólida. Uma noite, um ônibus estava passando por aquela estrada perigosa. A maioria dos passageiros estava dormindo. A chuva começou a cair muito forte, quando o ônibus começou a descer as famosas curvas de Calderon, que eram muito apertadas e perigosas. Os passageiros perceberam que o ônibus estava indo muito rápido, alegando que o motorista só poderia dizer Os freios estão falhando. Foi impossível controlar o volante e em poucos segundos em uma curva o ônibus corre para o vazio. Muitos morreram no instante do golpe, outros ficaram inconscientes, foram consumidos pelas chamas quando o ônibus pegou o fogo. Ninguém ouviu os gritos dos poucos passageiros que pediram ajuda e morreram de forma terrível. Na estação, eles ainda esperavam pelo ônibus número 40 no último dia da noite, mas ele nunca chegou ao destino. Pouco tempo depois, um ônibus velho mas bem conservado começou a circular pela estrada, com passageiros bem vestidos, que estavam sempre acordados, mas sem pronunciar uma palavra. De vez em quando pegava pessoas no meio da estrada, transportando-as, sem percalços perto de seu destino, já que nunca chegava ao terminal, o motorista pedia que saíssem um pouco mais cedo dizendo Dez agora e não se vire antes que ele feche a porta ou você nunca sairá do ônibus. Aqueles que obedecem ouvem o barulho da porta se fechando e o motor do ônibus dando partida, mas não vêem nada se afastando. O desobediente que se vira, vê o ônibus em pedaços, dentro dele esqueletos emaciados, pessoas queimadas e desmembradas. Disse que daquele momento em diante seu espírito entra no ônibus e nele viajará eternamente por causa de sua desobediência. Fim Se gostou, deixa aquele like e não deixa de se inscrever no canal. Se gostou, deixa aquele like e não deixa de se inscrever no canal. Fim Fim